Opa, seja muito bem-vindo a esse vídeo, esse vídeo eu vou mostrar para vocês como que é o processo de validação que a gente faz aqui na Take, por isso que a gente vem rendendo aí para os nossos clientes todos os meses, porque o nível de profissionalismo, vocês vão ver aqui na prática como que funciona um processo de validação, entendeu? Para que você saiba onde você está investindo seu dinheiro, porque por mais que a gente não tem previsão do futuro, sabe o que vai acontecer lá no futuro, pessoal, a gente ainda consegue amenizar as possíveis casualidades ruins, vamos se dizer, né? Imagina assim, vamos supor, imagina que você está olhando aqui, né? Igual aqui, hoje eu ganhei mil reais aqui, né? Operando no mini índice, porém a gente vê que, nossa, quando fica verde é compra, quando fica vermelho é venda, que não sei o que tem. E aí, se eu falar para você, não, não, não é assim que opera, o jeito mais certo de operar é você vir, analisar o time frame aqui do M5 e com base no M5 você operar no M1. Detalhe, você tem que mexer nas configurações aqui do robô, né? Na calibragem dele. Ah, legal, entendeu? Então, tipo, por que eu falo isso? Porque eu sei o que eu estou falando, porque eu fiz um processo de validação dentro do meu operacional que mostra que o meu robô é mais assertivo, por exemplo, operando o M1 com a configuração 3 e não com a configuração 2, 1 ou 5 ou 4, entendeu? Não, a 3 ela é a melhor para fazer scalper, que é o que eu faço. Por que eu sei disso? Porque eu fiz um processo de validação e que desde janeiro de 2021 ele ganhou 14 vezes o capital. Então, isso é um processo de validação, entendeu? Então, isso é uma maneira profissional. Para mim, é uma das maneiras, assim, para quem é um big player, para quem é um insider, né? O que é o insider? Aquele que sabe de tudo. É diferente, né? É outra metodologia. Ele sabe o que vai acontecer no mercado antes mesmo de acontecer. A gente procura o que? Dados. A gente procura dados onde mostram qual foi a melhor configuração que a maioria das vezes deu resultado positivo. Simples assim, entendeu? Então, essa é a minha especialidade hoje na bolsa e é por isso que, tipo, a gente faz um trabalho, assim, tão bem feitinho ali, né? E eu tenho tanta certeza, assim, nas minhas operações. Vamos lá. Então, aqui, ó, eu tenho um processo de validação. Primeiro ponto, o que eu fiz? Eu analisei dentro do meu operacional qual que são os melhores ativos para poder operar. E ele me mostrou que o ALDECAD, o GBPUSD, o ALDNZD, o SDCAD, NZDK, de ouro SD, o GBPCHF são os melhores. Porém, tem aqui os piores também, né? Ó, teve outros aqui, ó, teve os que teve perdas, né? Vamos pôr aqui os que não teve transação, perdas aqui. Ó, pedi para ele mostrar tudo. Pronto, tá vendo? Olha o tanto de ativo que eu validei. Esses aqui, daqui para cá, não presta. Não compensa eu operar com GBPJPI, CHFJPI. Não compensa, porque, olha aqui, isso teve prejuízo. E isso eu validei cinco anos de operação, tá? Eu, desde 2015 até 2020, ou 2021, não lembro de cabeça agora. Aí eu venho lá e filtro. Falei, pô, eu quero os que perdem, eu não quero. Os que teve zero transação, também não quero. Os que teve um fator de recuperação menor do que um, também não quero. Os que teve rebaixamento a parte de 50%, eu até deixo, né? E o outro ali é um índice Sharpe. Eu não gosto de deixar o índice Sharpe também menos do que um. Então, vamos lá. Eu olho aqui e falei, poxa, olha aqui, ó. Qual foi o que mais faturou? É o que mais interessa para mim? Não. O que mais interessa para mim é o que tem um melhor fator de recuperação. Ou seja, para cada perda, a velocidade que ele se recupera é mais rápida. Entendeu? Isso daqui é bem interessante da gente ver o fator de recuperação. Tem gente que olha o payoff, eu não vou entrar nesse assunto aqui agora. Fator de lucro, o payoff, essas coisas, porque, enfim, fica um vídeo muito externo. Eu vou tentar resumir aqui só para vocês verem o procedimento que é aqui na Take M7. Então, o que eu olho, o que eu observo é o fator de recuperação e o rebaixamento, né? Ele me mostrou que esse aqui ganhou 11 mil dólares, esse ganhou 13, né? São fatores de recuperações bons. Beleza. Só que eu peguei todos esses ativos e o meu robô, ele opera com multiativos. Ele opera todos os ativos simultaneamente. E eu peguei um tempo na frente. Olha o que eu fiz. Presta atenção. Eu otimizei esse tempo aqui. Entendeu? Por exemplo, de 2015 até 2020. E aí, eu operei outros dados. Eu operei outro tempo. A gente chama disso de Out of Sample, né? Que é o período de 2020, né? Para frente, até 2023. Então, esse período aqui não foi otimizado. Ele é um período que a gente precisa saber se vale a pena. Qual que é o outro período que a gente vai ter como certeza? Aí, é o tempo para frente a partir de agora, daqui para frente. Então, aqui, esse foi otimizado. Esse aqui não foi otimizado, né? Não foi otimizado. E esse aqui é o para frente. É o para frente agora. Tipo assim, a partir de amanhã, operando. A partir de hoje, operando, por exemplo. Então, esses dados daqui para cá me interessam só para saber se daqui para cá vai funcionar. Só para isso. Isso não significa, pessoal, que, olha, isso aqui é bem interessante também de você saber. Não significa que uns dados que mostrou para nós que é relevante daqui para trás, que vai ser relevante daqui para frente. Não significa isso, tá? É por isso que a gente faz o quê? O backtest, né? No Out of Sample, que é fora do tempo. Beleza. Isso aqui a gente chama de processos de dados, processos de robustez. Chama isso daqui, né? Então, vamos lá. O que eu faço a partir de agora? Claro, pessoal, eu vou deixar mais adentro, porque tem muita gente que entende da área. Eu sei, pessoal. Tudo faço, eu faço. Já fez, já foi feito o WFA e tal. Estou falando que é um princípio, né? É um princípio. É uma parte das otimizações. Ainda tem o WFA, né? Que depois de tudo isso, ainda a gente faz o WFA. Vamos lá, então. Então, esses resultados que vocês estão vendo aqui, é esse tempo aqui, entendeu? É como se você somasse tudo isso daqui, né? E operasse daqui aqui. Tá bom? Vamos lá. E aí, eu peguei todos esses ativos aqui, acho que exceto esses que foram cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Foram esses cinco ativos. Esses aqui eu nem peguei, não. Eu nem operei. E fiz o quê? Ele me deu uma nova curva de capital. Você concorda comigo que em alguns momentos, olha, ele saiu demais. Foram muitas discrepâncias. Aqui não. Aqui não. O que eu quero saber? Eu quero filtrar isso daqui. Eu quero saber qual dos ativos resolver que fez isso daqui, entendeu? Eu quero saber. Porque, de repente, aqui se eu tirar, por exemplo, ah, se eu tirar o USDCAD, fica uma curva linda. Entendeu? E, de repente, ah, tá, mas como que eu faço isso? Aí eu tenho uma outra ferramenta, que é essa ferramenta aqui, né? Que eu faço, que é uma otimização pegando todos os ativos, ó. O USDCAD, vamos ver, Nenes e USDCAD. E ele me mostra, aqui, ó, ele me mostra qual, igual aqui, ó, tá vendo? O Nenes e USDCAD aqui. Quer ver? Bom, então eu fiz aqui rapidinho, né? Pra poder ganhar tempo. O que que eu fiz aqui? Eu coloquei todos os ativos, tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Foram seis ativos, tá, pessoal? Esses ativos aqui, é os que foram, é os que, aqui, aqui, é os que me mostraram ser positivos aqui, tá bom? Eu peguei até o USDCAD. Foram, no total, aqui, seis, ó. Beleza, são seis daqui, tá? Vamos lá. E aí, agora eu quero saber, falei, meu, qual que deu mais ruim aqui? Que, assim, eu quero descobrir isso daqui, ó. Perdão, eu quero descobrir isso daqui, ó. Isso. Mas não só isso. O que compensou e o que não compensou mediante drawdown versus o take profit, entendeu? Analisando esses dados aqui que a ferramenta me mostra. Então, vamos lá. Vamos ver. Compensou operar com o Nenes e USDCAD? Pô, compensou. Vamos ver a curva dele? Curva legal. Vamos ver aqui, ó. Ó, 2020, 21, 22 e até hoje, 23. Legal, bacana. Tá vendo? Não é fora da coisa. Vamos ver o período de estagnação. Quanto tempo que ele ficou sem ganhar dinheiro? Ó, 15 dias apenas sem ganhar dinheiro em todo esse tempo, desde 2020 até agora. Pô, tá bacana esse daqui, né? Vamos ver o outro, ó, o DECAD. Ah, o DECAD também bacana. Teve aqui um declínio, né? Legal. Vamos ver as informações aqui. Ganhou 6 mil dólares. Pior cenário foi 1.900. Não é de se jogar fora. Vamos ver esse aqui. Tô falando, pessoal, não tinha feito nada disso aqui, não. Tô fazendo aqui com vocês agora. Ó, esse daqui já, ó. Tá vendo? GBPUSD, 6 mil de drawdown e 4 mil de gain. Vou operar com isso? Não. Vamos ver aqui a curva de capital. Aqui. Achei o danado. Achei o cara que deu esse probleminha aqui. E eu já até sei, porque eu já presenciei esse cenário. Agora, fazendo o vídeo aqui, eu lembrei. Esse cenário aqui, pode olhar essa data no GBPUSD. Caiu tudo. Desandou. Não sei o que foi. Como eu não acompanho notícia nem nada, acabou que eu não vi isso daqui. Detalhe, pessoal. Eu tenho no meu robô também um dos, né? Esse é um robô que eu comprei na época que eu tava na Ásia ainda. Esse eu comprei, ele não desenvolvi. Que ele tem filtro de notícia. Então, até isso a gente consegue burlar, né? Então, até isso a gente consegue burlar. Esse aqui não, tá? Mas, olha aqui que interessante. Então, eu achei o motivo. Isso aqui me gerou medo antes de eu pôr pra rodar. Falei, pô, não vou pôr pra rodar isso daqui porque, por mais que a cor de capital é linda, né? Pessoal, olha aqui, ó. Três vezes o capital. Fez três vezes o capital desde 2020. São 300% de lucro. Trezentos e pouco por cento de lucro. É muito dinheiro. Entendeu? Mas, teve uns carinhas aqui que não foi satisfeito. Não fiquei satisfeito. Então, beleza. Já chamo. Quem é o cara? É esse aqui. GBPUSD. Vamos continuar? Olha o DNZD. Bacana, curva. Vamos lá ver o relatório dele. Ó, 9 mil. Perdeu 900 e ganhou 4 mil. Tá legal. Esse carinha aqui. Vamos lá. Euro SD. 1,4 mil. Ganhou mil e oitocentos. Ganhou 5 mil e oitocentos. E o SDCAD? 997. Ganhou 4, 500 e pouco. Não é ruim, não. Né? E aí, sabendo de tudo isso, vamos ver aqui, ó. Pior, estagnação. 17 dias. Estagnação, pessoal, chama período de estacionamento. É o período que ele ficou sem ganhar dinheiro. Entendeu? É aquela curva que ela é nem para cima, nem subindo e nem caindo. Ela é lateral. Então, aqui, ó. 17 dias. Vamos ver. Esse aqui. Ó, 19 dias. Esse aqui. Ó, 20 dias. Só que vocês viram que são períodos diferentes? Então, esse carinha aqui. Não, não. Esse aqui já tá, né? Já vamos tirar fora. Ó, já vou até tirar ele daqui. Prum. Tirei ele, tá vendo? Não existe mais no meu portfólio. Que show de bola. Que 15 dias. E aí, agora, olha que interessante o que eu faço. Eu que tenho todos os dados. Eu tenho tudo, né? Essa informação aqui, ó. Não teve nenhum mês negativo. Vou olhando tudo. Sai analisando tudo, olha. Nenhum mês negativo. Ó. Nenhum mês negativo. Ele faz médio, sim, tá, pessoal? Talvez você pergunte por que ele não perde. Na verdade, ele pode estar em drawdown naquele mês, só que ele tá contabilizando os lucros que ele fez, tá bom? Só precisa ter uma, né? Não adianta iludir, achar que é mil maravilha, porque não é bem assim também, não. Tem os períodos aí de susto que a gente leva. Mas a gente confia nos dados, a gente tem que confiar nos dados. Não tem como. Então, vocês viram aqui, ó. Todos, fechou todos os meses positivos. Aí, o que eu faço? Eu seleciono tudo e crio um portfólio. E aí, eu vejo a real curva de capital aqui, ó. Confere comigo. 25 mil dólares de lucro. Pior cenário foi em torno de 20%, né? Ó, tá vendo? 2 mil dólares. 1,900, alguma coisa, né? Eu gosto de jogar isso aqui pra mais. Detalhe, pessoal. Essa ferramenta, ela engana em um detalhe. Isso aqui é realmente stop loss, não é flutuante. O flutuante é diferente. Flutuante é o que ele flutuou. De repente, pode ter ficado aqui até 40, 50% do teu capital negativo. Tá bom? Pode acontecer isso, né? Isso aqui é o que estopou mesmo. Levou stop, prejuízo. Tá bom? Mas, sem a gente parar pra analisar, ele faturou 25 mil dólares, né? Então, tá legal, né? Tá bacana. Vamos ler a curva agora? Ele junta todos os ativos. Aqui estão todos os ativos separadinhos. Tá vendo? Portfólio, take, aqui, ó. Tá vendo? Cada um. Ó. É só ver aqui, eu take, vários pares. E aí, ele me mostra uma nova curva de capital. Nessa nova curva de capital, lembra aqueles dias que a gente ficou sem ganhar, daqui, daqui, dali? Baixou pra 13 dias. Então, no portfólio, a gente ficou 13 dias sem faturar, entendeu? Sem entrar dinheiro no nosso caixa. Vocês viram que interessante que é isso daqui? E vocês viram que o trabalho que é, pessoal, ainda tô te falando um pouquinho dados. Tem análise de Monte Carlo, né? Eu posso... O que que eu posso fazer aqui, ó? Se eu quiser, ó. Vou pegar 10 aqui, fica mais fácil. Eu executo aqui uma análise que ele bagunça a minha estratégia e prevê o que que vai acontecer no futuro. Olha que louco. Olha que doideira. Ele tá prevendo aqui, tá vendo? Aqui é o... Por exemplo, ó. A partir de hoje, ó. Daqui pra frente. Ele prevê, ó. Isso é o que pode acontecer daqui pra frente, entendeu? Risco de ruína. Ele me mostra aqui também qual que foi... Ó. Ele tá me falando que tá tudo 100%, né? Então, tá tranquilo. Mas aqui ele me mostra novas curvas de capitais, entendeu? Que eu posso utilizar em vez da minha, entendeu? Então, tipo, meu, eu posso aqui tomar outras decisões a não ser aquela que eu falei pra você. E aqui ele bagunçou 10 vezes a nossa estratégia. Ou seja, ele pegou a nossa estratégia, ó. Tá vendo? Essa aqui é a azulzona mais forte. É a nossa estratégia. É a que eu montei com vocês aqui agora. E ele bagunçou. Essa vermelha achei interessante. Tá vendo, ó. O que que é bagunçar a nossa estratégia? Pô, é mexer no teu operacional todinho. Por exemplo, um take profit que era de 10 mudar pra 20. Um stop loss que era de 20 mudar pra 10. Enfim, um time frame que era de M30 passar pra M15. Um time frame de H1, entendeu? Ele vai mexendo toda a sua estratégia. Aqui foram 10 variações. Quando eu faço um Monte Carlo, eu costumo fazer 100, pelo menos, variações diferentes. Depende do tempo que eu tô otimizando, entendeu? Mas pode ser que a gente faça até mil combinações. Pra quê? Pra realmente ter uma certeza maior no nosso operacional. Tá ok? Então, pra vocês verem o nível de segurança que é você tá investindo com a take. Corre esse risco ainda, Maicon? Sim, corre risco, pessoal. Não tem como. Mas eu falo pra você que a probabilidade de quebrar, ela existe, porém ela é muito baixa, assim, trabalhando do jeito que a gente trabalha hoje, tá bom? Então, pra vocês entenderem o nível de profissionalismo, profissionalismo, como que funciona você trabalhar realmente com softwares, né? Que ao teu favor, tipo, pra você otimizar e fazer tudo de maneira consistente, vai muito além de um simples olhar um gráfico e fazer um backtest ali. Por isso que até o meu próprio indicador, né? Até o meu próprio indicador me mostra como eu operar. Até isso eu fiz. Eu desenvolvi um software pra otimizar o meu indicador que as pessoas vêm usando. Tem aluno no nosso grupo lá fazendo mil reais por dia. Entendeu? Claro que ele tem um capital, etc e tal. Envolve tudo isso. Não é que se o cara for mil ou mil reais na conta, vai fazer mil reais por dia. Mas o que eu tenho pra te dizer, que eu já consegui fazer em otimizações, onde o capital foi, por exemplo, você investiu mil, no final do ano fez 14 mil, 15 mil. Entendeu? Até 20 e poucos mil. Eu não lembro de cabeça, porque são várias otimizações que eu fiz. Tá bom? Mas é que eu mais gosto mesmo, que eu lembro de cabeça, deu 14 vezes o capital no ano, operando. Entendeu? Então isso, por que que eu tenho tanta certeza das coisas que a gente faz? Por que que eu falo assim, meu, não compensa entrar aqui e sim no pullback. Ah, porque não compensa entrar na abertura do Kendra. Tudo por conta disso. Tudo por causa disso aqui. Essa bagunça toda aqui. Entendeu? No final me mostra isso aí que eu mostrei pra vocês. Tá legal? Então se você gostou desse conteúdo, tá? Se inscreva aí no nosso canal, deixa teu comentário. Adianto a vocês aí que querem participar do nosso sistema de operações. Tá entrando mais um software novo. Esse software vai ser baseado em ouro. Tá entrando mais um outro software aí pra buscar... Eu tenho softwares aí de porcentagens anuais, desde 20% até 120%, né? Que é os mais agressivos. Temos que você, por exemplo, quer entrar no nosso coptrade. Tem o Take M1 até o Take M10, exceto o Take M7. Então tem o M1, M2, M3. Cada um tem um gerenciamento e um estilo de operar diferente. Tá legal? São um pouco descorrelacionados entre uns que é mais, outros menos, né? Descorrelacionados são essas estratégias diferentes. Tá legal? Que possa segurar que a gente consiga a longo prazo estar junto aí nessa caminhada. Não tem custo nenhum pra você entrar no nosso coptrade. Entendeu? E a gente só ganha se você ganhar. Então é tudo de maneira 100% clara e objetiva, tá bom? Se vocês quiserem, o link tá na descrição do vídeo. Tá ok? Não precisa saber operar, não precisa ter computador ligado. É tudo direto pela corretora de maneira 100% automática, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau.